Lá, 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 lá Você diz que amor não dói no fundo do coração Vão-me agora e viva, ausente ou com a boca bonita Veja se lhe dói ou não Vão-me agora e viva, ausente ou com a boca bonita Veja se lhe dói ou não Senhora dona da casa Um favor eu vou pedir Meia hora de relógio Com a boca bonita Pra seu nego divertir Meia hora de relógio Com a boca bonita Pra seu nego divertir Durir a luz Durir a luz Undo